Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que tá tudo bem, graças a Deus estamos aqui iniciando mais um vídeo pro canal Então se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo quando eu postar por aqui Meus amores, faz um tempinho que a gente chegou lá da casa da minha mãe Não gravei nada pra vocês, só gravei um pouquinho na estrada Nem mostrei o Miguel arrumado, ele tá ali ainda com a mesma roupa, vou dar banho nele agora Ele tá ali brincando lá, bagunçando, jogando as roupas fora, tá vendo? Vou dar banho nele agora Ele dormiu no caminho né, então provavelmente não vai dormir mais hoje Vai tá ali bagunçando no quarto, jogando as roupas dele fora Eu tô aqui Tive a feeling, wait or something Could've seen it in your eyes Took a second, bairi my hair Waiting for you With open arms How about you coming close So we can do my place Maybe we can try Beating up a seven You've been saying over So it's guaranteed I'll be forever thinking more About you and me I don't wanna let you go I don't wanna let you go Tell me what you want to know Run your fingers down me slow Cause you're in my head You are, you are Cause you're in my head Cause you're in my Oh, oh, oh What you think About what you think Cause you're in my About what you think About what you think Cause you're in my You've lost it, I've been craving Run me in now, don't be sad We can be your summer story Where dreams and reality collide Are we back to the start? I can play the game But I'm falling again No, don't hold back Take it far Promise you the same Let the pleasure begin How about you coming So we can do my place Maybe we can try Beating up by seven You'll be saying over So it's guaranteed All people ever thinking more About you and me I don't wanna let you go I don't wanna let you go Meus amores Eu comprei lá na rua Pra miguel esses dois Iogurte aqui Põe R$59 cada copinho Peguei um pacote aqui Desse bolinho Que foi R$3,75 Aí comprei esse anti-alérgico Aqui pra mim Que eu gosto de comprar o eixo também Mas não tinha, né? A mulher disse que ia ser a mesma coisa Mas eu acho que não é O outro é R$14,00 Esse daqui foi R$7,20 comprimidos E comprei também Esse outro aqui, ó Que é o anticoncepcional, né? Esse daqui que eu tomo Ele é bem difícil de encontrar Que eu só encontro ele em uma farmácia E tem vezes que ainda não encontro Ele é R$28,00 Seja gostosa! Seja gostosa! Criataine! T title com 330 Seja gostoso Para ovo Próxima Seja gostosa! Estuma Doutra Em衣 いつ ta Fabante Jovem Se inscreva no canal. 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 E ele dormiu. Aí eu coloquei ele aqui. Coloquei um body nele. E agora eu vou terminar de fazer o almoço. Enquanto ele vai descansar. E aí 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 Amores, olha a camisa que eu mostrei pra vocês no vídeo passado Que o pai dele comprou o tamanho que ficou Ele ficou muito grande Eu vou dar banho nele agora pra trocar a roupinha Meus amores, ontem a gente foi lá na casa da minha sogra A noite pra buscar essas coisas que ela comprou pro Miguel Ela me falou, segunda-feira eu fiquei comprado, né? Eu fui buscar ontem, a noite Hoje é quinta-feira Fui buscar ontem, ó, essa mochilinha Que ele tava precisando Ela é super bonitinha Aí aqui na frente vem esse bolsinho Ela não usa o bolsinho na lateral Pra mim não faz tanta Não faz diferença nenhuma Porque a outra que ele tem Tipo, não cabe praticamente Nada naqueles bolsinhos, é muito apertadinho Ignorem que a minha cama tá bagunçada ainda, tá? É de manhã, eu vou começar a arrumar a casa já já Primeiro eu vou dar banho no Miguel E ela é assim, porra, dentro, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar Melhor Eu liguei o flash aqui agora Ele é assim por dentro Eu amei a bolsinha dele E ela também deu esse pacote de fralda aqui Aí lá na onde ela compra, né? Tava em oferta Comprar a fralda e ganha o lenço Aí tava assim, enrolado numa fita Aí é dessa marca que vocês sabem que eu amo, né? XG com 26 unidades E o lenço com 50 unidades Eu nunca vi dessa marca aqui com 100 unidades Acho que eles não vendem com 100, só com 50 mesmo Aí, né? A fralda e o lenço da semana já está garantido Não vamos comprar essa semana E a bolsinha que a gente ia comprar essa semana também já não vamos comprar mais E o outro pacote de fralda dele, ó Tá cheio, eu abri ontem Eu abri ontem Ou foi antes de ontem? Não lembro Acho que eu abri terça-feira Aí, ó As coisinhas dele, hein? Meus amores Passando agora pra encerrar o vídeo, né? Aí, ó E o Miguel também ganhou esse ursinho aqui No dia que a gente foi lá pra casa da minha mãe, segunda-feira É... A gente foi lá na casa do avô dele Por parte do pai dele, né? E... A madrasta do meu marido deu pra ele Aí ele tava lá brincando com as meninas Aí ela... Ela pegou e mandou ele trazer Aí eu já lavei e ele tá aqui brincando Ele amou o ursinho Não foi, Miguel? É o nenê? É o nenê? Hoje, gente, ele tava andando com o ursinho aqui No velociclo dele, na motinha Não era a mamãe? É a mamãe? É beijo Dê um beijo no neném Dê um beijo no neném aqui, ó Dê um beijo no seu neném Tá cheiroso? Tá cheiroso? Tá cheiroso?